Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Que Deus tome conta de cada um de vocês, da sua família também. Gente, 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 a coisa tá ficando feia, né, gente? É por isso que eu falo, as pessoas se mostram, né? Isso aí, a gente, o que que acontece aí? É, a gente vê quem são as pessoas, né? Quem são as pessoas pra fazer o que tá fazendo, né, gente? A gente vê, esses aí que são os apoiadores agressivos, não aceitam a derrota, esses aí que são os apoiadores, porque o chefão, pra mim, não serve no meu país. E esses daí que são os apoiadores que estão fazendo tudo isso, né? Mas Deus tá no controle, né, gente? Deus tá no controle. Mais uma vez, gente, tá essa confusão aí de peruca preta, que é, que não é, pra ela não é. Mas mais uma vez, gente, tá tendo confusão por causa dessa peruca aí, né? Graciela, certo? Eu jura que foi pra ela que a Zilu tava fazendo deboche, né? Ela não tira isso da cabeça, diz que foi Zilu, né? E Zezé, cansado dessa palhaçada, né, dessas coisinhas inúteis, falou pra tia Zona, falou, não, ó, eu tenho certeza que ela não é capaz de fazer isso. E também não vi nada demais, vi nada demais. Quantas mulheres de cabelo preto e tem grande tamanho do seu? Né? Ah, mas foi ela, ela fez deboche, sim, foi pra mim. Ah, então foi. Ele disse assim, então foi. Ele disse assim, então foi, foi pegar a bebida ali, foi começar a beber. Porque esse Zé não tá aguentando essa tia Zona mais, não. A tia Zona tá fazendo tudo, tá com a máscara mascarada ainda, fingindo que gosta de cachorro, fingindo que gosta dele, fingindo que gosta da sogra, finge tudo, sabe? A tia Zona, ela é capaz de fingir pra tudo, mas não tem muito tempo, né, gente? É, a máscara cai e a pessoa mostra realmente quem ela é, né? Então, esse negócio dessa peruca aí tá dando, tá dando o que falar, tá rendendo, sabe? E família do Zé Zé, né? Tudo contra a Zilu, né? Zilu tá fazendo nada de mal pra esse povo, Zilu tá vivendo a vida dela pra lá. Não, gente, mas desde quando aconteceu tudo isso, que o Zé resolveu ficar com a tia Zona, a Zilu nunca mais teve sossego, porque vira e mexe a Zilu pra cá, Zilu pra ali, Zilu pra cá, Zilu pra ali, né? Quer dizer, eu sou apoiadora da Zilu, sou apoiadora da família, né? Sou apoiadora sim, mas dentro dos direitos, né? Dentro dos direitos, é mesmo? Eu não posso aqui, tá falando palavrão, xingar os outros aqui, não. Eu só posso comentar, né? Falar aquilo que eu acho, né? Então, o Zé Zé, gente, começou a beber, beber mesmo, viu? Ele tá lá na fazenda, tinha compromissos e não pode ir por causa desse apoiador do Bolsonaro aí, né? E a coisa tá feia, todo mundo vai sair perdendo, né? Todo mundo vai passar fome, sair perdendo, tudo por causa disso aí que você está vendo, né? E eu acho que nós não merecemos, senão a gente tem nada a ver, né? A pessoa, gente, tem que saber perder. Mulher que fica grávida, tem filho, ó, tem que ensinar seu filho perder desde pequeno. Porque senão, quando crescer, não sabe perder. E aí, como é que vai fazer? É? É tudo errado, tá tudo errado, né? E o Zé Zé agora enfiou a cara na cachaça, com essa tiazona falando na cabeça dele o tempo todo, né? Esse apoiador do Bolsonaro, o povo tá parando de trabalhar, não pode ir nem vir, né? Ele já tá cheio com essa situação. Ainda bem que tem uns cachorros, né? Pra consolar eles, né? Que eles gostam muito de cachorro, assim como eu. Ainda bem que eles deitam lá no chão da fazenda e vão pôr os cachorrados em cima deles lá. E a tiazona só fica caçando trem pra poder postar, né? Tirando foto deles, eles podem nem deitar com os cachorros no chão. Qualquer hora vai filmar no banho ar cagando, tem certeza.